Uma mulher foi atendida agora há pouco pelo Sabu por causa de um acidente de trabalho, o Índio Maringá. Olha, neste momento nós estamos aqui na Avenida Brasil, aqui em frente um estabelecimento comercial, uma loja, onde uma vítima deixa o local agora para o interior de uma ambulância. Inclusive, o médico intervencionista foi acionado devido à suposta gravidade do que teria ocorrido no local. A vítima teria caído da escada, teria batido com a cabeça e devido a essa queda ela teria ficado inconsciente. Por isso, a preocupação do Corpo de Bombeiros, do SAMU e também, claro, do médico intervencionista. Entrou como se fosse um caso grave, né doutor? Isso, a informação que nós tínhamos era que havia caído uma tábua sobre a cabeça da vítima e que ela perdeu a consciência ali e não estava conseguindo se manter vigio. Mas, graças a Deus, foi um trauma de pequena energia, assim, a tábua, realmente uma tábua não muito pesada, uma tábua leve que caiu de uma altura bem pequena, resbalou ali na cabeça dela. A vítima não tem um trauma visível, não formou hematomas, não tem realmente um sinal de gravidade.